Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? A proposta do vídeo de hoje é trabalharmos o ponto baixo no anel. Então, é um trabalho circular, como esses aqui que eu já tenho. Nós vamos ver aqui também técnicas diferentes, são duas técnicas diferentes pra produzir esse mesmo trabalho. E nós vamos ver um ponto novo, que é o ponto baixíssimo. Já que o ponto baixo e a correntinha que são empregadas pra fazer esse trabalho aqui, nós já vimos nos vídeos anteriores. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Quem não viu, quem esqueceu, é só acessar, corre lá, dá uma olhadinha e volta aqui pra ver esse. Material que nós vamos usar pra fazer esse ponto baixo no anel. Agulha de crochê. E eu vou usar uma linha de algodão. Vocês podem usar o fio sintético, a lã sintética, não tem problema. A cor também fica a critério de vocês, tá certo? E nós vamos precisar também de um alfinete de fralda. Pode ser pequenininho. Não tem problema. Sem mais enrolações, bora começar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nó corrediço. Para início do trabalho. Vou deixar que ela sobra, pra evitar que eu perca o trabalho. E vou subir as correntinhas. Nós vamos subir quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, vem um ponto novo aqui pra gente. Nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Que é a união, normalmente a gente usa em união de carreiras, finalização de carreira. E pra montar o anel. Então, eu vou com a minha agulha lá na primeira correntinha que eu fiz. E introduzo. Fiquei com dois anéis na minha agulha. Agora, eu vou laçar a linha por baixo e por trás. E vou passar essa linha pelos dois anéis. Pronto. Um ponto baixíssimo. Ele é um ponto de união. Ele quase não aparece aqui, certo? Formamos um anel. Deixa eu aumentar aqui a minha laçada, pra poder soltar o trabalho. Formamos um anel, olha. Então, nós temos a correntinha. E eu tenho um vão aqui. Que é onde eu vou trabalhar os pontos. Nós temos duas maneiras de colocar pontos baixos aqui. Eu vou fazer uma e vou fazer uma. Então, eu vou lá. Passo pela correntinha. Laço a linha. Faço ponto baixo. Um. Vou pra próxima. Dois. Vou pra próxima correntinha. Três. Vou pra próxima correntinha. Quatro. Vou finalizar essa carreira com o ponto baixíssimo. Porque eu preciso unir uma ponta na outra, né? Pra que ela fique um círculo de fato. Sem pontas soltas. Tudo interligado. Então, eu vou lá com o meu ponto baixíssimo. E pronto. Primeira carreira. Vocês vão perceber que o trabalho, ele vai fechando. Por que que ele faz isso? Porque tem pouco ponto aqui. Eu preciso abrir esses pontos. Eu preciso abrir o meu trabalho. Então, a gente vai trabalhar aumento de pontos. Como é que eu faço um aumento? Eu vou colocar dois pontos no mesmo lugar. Então, vamos lá. Vamos subir a carreira. Lembra que pra subir a carreira, eu faço uma correntinha. Vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto baixo aqui. Fiquei com as duas laçadas. Vou puxar de novo. Agora, pra eu aumentar o ponto. Ao invés de eu pular pro próximo ponto baixo, eu vou fazer o ponto novamente aqui. No mesmo lugar. E eu vou aumentar de novo. Vou lá no próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo. Como eu quero aumentar, eu coloco no mesmo lugar a minha agulha e faço outro ponto baixo. A mesma coisa. Vou para o próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo. No mesmo lugar, faço mais um. Próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço mais um. E o último. Faço um ponto baixo, um ponto baixo no mesmo lugar. Tá vendo como ele já abriu? Eu já não tenho um trabalho mais engruvinhado. Ele já está aberto. Claro que pra ele continuar assim, toda carreira eu vou precisar fazer um aumento. E aí, esse aumento vai de acordo com o tamanho do ponto de vocês. Com o tamanho do trabalho que vocês querem. Aqui chegamos no final da carreira, certo? Voltando aqui pro trabalho. Eu tenho a opção de unir, fazendo um ponto baixíssimo. E aí, eu trabalho por carreira. Ou, eu posso simplesmente já subir um ponto baixo aqui. E aí, isso é um trabalho em espiral. Quando eu trabalho em espiral, eu já não tenho mais começo e fim desse círculo. Mas, eu preciso saber onde eu comecei. Eu preciso saber onde é o início disso aqui. Então, eu coloco um alfinetezinho. Eu faço uma marcação aqui nesse ponto. Pra que eu consiga saber. Então, eu tenho lá o meu alfinete. Lembra sempre de puxar a laçada quando você for soltar o trabalho, pra não perder nenhum ponto. Vou lá, aqui na primeira carreira, ó. E marco. Onde é o início. Pronto. Agora que eu vou trabalhar em espiral, eu sei que onde está o meu alfinete é o primeiro ponto. E aí, eu tenho lá. E assim, pessoal, a gente vai fazendo sucessivamente até a quantidade de pontos e carreiras desejado, tá? Mas olha como fica o trabalho. Ponto baixo, fazendo um círculo. A outra forma é colocando ponto baixo direto no anel. Eu não prendo ele na correntinha, eu já passo aqui por baixo. Já fiz um. Vamos fazer de novo? Ó, eu passo por dentro do anel e faço o segundo. Passo por dentro do anel, faço o terceiro. Passo por dentro do anel, faço o quarto. Aqui, quando eu trabalho dentro do anel, eu já gosto de aumentar um ponto já aqui. Então, eu tenho quatro correntinhas, eu vou fazer cinco pontos baixos. Já tenho um aumento de ponto aqui. Vou lá no meu primeiro ponto baixo. Opa! Ali me enroscou. Vou lá no meu primeiro ponto baixo. E faço... O ponto baixíssimo, né? Que é a união de carreiras. Então, eu vou lá e faço... O ponto baixíssimo. E aí, eu continuo da mesma forma que o outro. Eu vou subir uma correntinha e vou aumentar os pontos. Pronto, fizemos o quinto. Dessa vez, eu vou unir tudo com o ponto baixíssimo, pra vocês verem a diferença de desenho que fica unindo com o ponto baixíssimo ou fazendo a espiral. Então, terminei a carreira. Vou unir com o ponto baixíssimo. Pra subir a próxima, faço uma correntinha. E aí, eu faço a união. Com o ponto baixíssimo. E assim, eu vou formando o meu anel. Nesse caso, como eu tenho a união do ponto baixíssimo aqui, eu já sei onde começa e termina a minha carreira. Mas, se você quiser, você pode marcar também da mesma forma. Pra ficar mais fácil você ver onde você tem que colocar esse ponto baixíssimo. Que é sempre no mesmo lugar. Ele sempre vai fazer o desenho aqui. Eu vou finalizar esse círculo aqui e volto pra mostrar o desenho pra vocês. E a gente vê a diferença de um trabalho em espiral e do trabalho unindo as carreiras com ponto baixíssimo. Já volto. Bom, terminei aqui. Vamos ver a diferença de um pra outro. Esse aqui, eu comecei com as correntinhas envolvendo o anel. Então, as correntinhas estão dentro do anel. E cada carreira eu finalizei com um ponto baixíssimo. Então, dá pra ver aqui que tem a emenda das carreiras. Embora suave, mas a gente consegue ver a emenda das carreiras. E que elas são independentes umas das outras. Já esse aqui, eu comecei com o ponto baixo na correntinha. E a volta está em espiral. Então, são os mesmos pontos. Mas, ficam efeitos diferentes. E aí, depende do que você quer. Eu, particularmente, prefiro começar com as correntinhas no anel. Porque é mais fácil pro trabalho crescer, pra eu encaixar os pontos. E trabalho em espiral. Do que ficar colocando um ponto baixíssimo aqui. Particularmente, eu prefiro esse. Mas aí, é só fazer um teste, né? Às vezes, tem um trabalho que fica melhor com essa técnica. Às vezes, melhor com essa. Então, depende muito do que vocês querem. Bom, gente, a proposta do vídeo era essa. Então, como trabalhar pontos baixos circular. Com o apoio do anel. Ver as diferenças de técnica. Acho importante a gente ver isso. Pesquisar e testar. E ver o que a gente se sente mais à vontade. Tá bom? Isso aqui vai ser extremamente importante pra quem quer fazer amigurumi. Por exemplo, um trabalho como esse aqui. Isso aqui é um corpinho de um bichinho. Tô terminando. Então, a gente começa com o anel e vai subindo os pontos baixos. E fazendo os aumentos e as diminuições necessárias. A gente começa daqui. Ou fazer um trabalho como esse. Isso é um marca página. Ou uma bolacha pra caneca. Com um trabalho bem fofinho. Todo feito no ponto baixo circular. Tanto a base quanto as almofadinhas. Então, a gente começa sempre dessa base aqui. É importante a gente treinar ela primeiro. Pra depois ir pra trabalhos mais complexos. Fiquem atentos. Nós vamos lançar vídeos sobre amigurumi. Sobre como produzir as esferas e os formatos dos bichinhos. Então, fiquem aí com a gente. Pra quem não viu o vídeo sobre correntinha, ponto baixo, nó, nó corrediço. Tem os vídeos anteriores. Novamente, vou deixar o link aqui na descrição. E fiquem à vontade pra perguntar, colocar comentários. Porque esse é um canal de troca. Espero que vocês tenham se divertido daí. Daqui foi muito divertido. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima.